Minha vida me sorri, então Recolho os cargos que deixei no chão Milhares de recordações Transformam tudo em canções Essa daqui é pra você Se eu pudesse desfazer O enterrado entre nós E apagar cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que Nada que eu diga Vai trazer Um longe Pra mais perto de mim dessa vez Porque Gostar de alguém Vai ser sempre assim Invelhecível Minha vida ri de mim, então Eu percebo o quanto é triste Te esperar em vão Mas acho forças pra cantar Quem sabe que você possa me escutar Eu só queria te dizer Se eu pudesse desfazer O enterrado entre nós E apagar cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que Eu sei que Nada que eu diga vai trazer Um longe Pra mais perto de mim dessa vez Porque Porque Gostar de alguém Vai ser sempre assim Invelhecível E a cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu corpo muito pra trás E a cada hora que vivo sem sentido Parece me fazer te querer cada vez mais Eu trago em mim apenas um sorriso Braços abertos pra te receber Mas acabo sempre triste sozinho Procurando uma maneira de viver Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa ser Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer O enterrado entre nós E apagar cada lembrança sua Que ainda existe em mim Eu sei que Nada que eu diga vai trazer Um longe Pra mais perto de mim Dessa vez Porque Gostar de alguém Vai ser sempre assim Irreversível é só o fim Irreversível é só o fim Pra mim Quando você se vê Não é só точar Próximo Eu sei o fim Arrep present Ru Gasto Obrigado.